Fala aí, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar mais um pouco sobre Guardioteios. Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho. Tutorial que eu já fiz, mas eu vou refazer porque tá faltando uma informação muito importante no tutorial. Não sei nem como é que eu esqueci disso. Você vai lá no meu vídeo, no anterior, e você vai dizer, como é que aumenta o coração da cidade? Eu falei tudo menos como é que aumenta o coração, o limite de coração, né? Então vamos ao nosso tutorial da cidade, rapaziada. Primeiro, o que você tem que ver de importante aqui? Como é que funciona o seu ganho de corações, né? Ponto de número aqui, produção de coração, não sei o que, modifoca. Como é que funciona? O teu ganho de coração é baseado na tua pior pontuação. Então, ah, eu tenho 10 mil de comida, eu tenho 10 mil de bebida, eu tenho 100 pontos em jogo. Então, o seu coração vai ser baseado em 100 pontos do jogo. Não adianta você ter infinito dos outros e ter um muito baixo. O teu muito baixo vai ser a base pro ganho do teu coração. Então, a ideia é você manter os três equilibrados. O máximo de pontos que se dá pra juntar são 4,62. 4,62 em cada. Só que, se eu não me engano, você chega nesse máximo aqui de 28.800 com muito menos de 4,62. Tá? Não precisa existir tudo isso aqui, não. Mas, você, como eu quero ter o máximo possível, vai que, né? Em algum momento tem um update na cidade, depois de dois anos e meio, tenha um update na cidade aí. Não sei se eles estão planejando alguma coisa, né? E seja necessário ter mais pontos, né? Enfim, ele é legal. Então, eu já tô preparado pra esse momento. Quando ele chegar, já tá tudo no talo, né? E como é que faz pra você chegar na pontuação máxima? Existem três tiers de casinhas, né? Existe a casinha tier 1, uma estrela. Tem a casinha tier 2, duas estrela. E tem a casinha tier 3, três estrela, né? Isso pra todos. Pra comida, bebida e jogo. Pra você chegar na pontuação máxima, Você só vai ter uma casinha, uma estrela de cada. Uma casinha, uma estrela de comida. Tá aqui. Hamburgueria. Uma casa de comida, uma estrela. Uma casinha, uma estrela de jogo. Tá aqui. Dentro de jogos, uma estrela. E uma casinha, uma estrela de bebida, cervejaria. Então, todos os outros... Todas as outras casinhas de duas, três estrelas, você vai botar no jogo. Elas são limitadas. Então, dá pra você colocar todas as casinhas, duas estrela no jogo. Todas as casinhas, três estrelas no jogo. E sobram três slots. Nesses três slots, você vai botar uma casa, uma estrela de comida, bebida e jogo. Então, no início do jogo, Pra você maximizar a tua cidade o mais rápido possível, Você tem que focar na pousada. E o level de todas as construções é baseado no level da pousada. Então, você vai botar a pousada... Vai upando a pousada, enquanto dá. Vai chegar um momento que você não vai ter limite de coração suficiente pra upar pousada. Aí você tem aqui o Jardim do Céu. O Jardim do Céu, que é a construção que limita o teu número de corações. Então, quando você bota ele no level 10, são 4 milhões de corações que você pode acumular. Então, a ideia é pra pousada, Jardim do Céu. Pousada, Jardim do Céu. Vai upando os dois. Quando o Jardim do Céu tiver level 9, Você não vai precisar botar ele no level 10 de cara. Você vai poder botar a pousada no level 10 já com ele no level 9. Então, deixa ele no level 9 por um tempo. Enquanto você vai focar a pousada no level 10. Pousada estando no level 10, você vai, se eu não me engano, no level 8, você já libera a ilha por completo. Level 9 e level 10 são só algumas casas 3 estrelas que você libera quando você upa, que é importante. Então, o foco, primeiro é a pousada level 10. E no início, você não vai ter casa level 2 estrelas, nem 3 estrelas pra colocar. Então, você vai ser obrigado a botar um monte de casinha 1 estrela. Essas casinhas 1 estrela, você não vai upar. Você só vai escolher uma de cada. Você vai, ó, vai chegar aqui nesse canto aqui, vai botar uma de comida, uma de bebida e uma de jogo. Uma estrela vai falar, ó, essas 3 aqui eu vou upar até level 10. E todas as outras 1 estrela que você botar no jogo, você não vai upar. Porque em algum momento, você vai ter que tirar pra botar uma level 2 ou level 3 no lugar. Pra poder maximizar aqui o seu ganho de pontos, beleza? Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo, upa a pousada e upa o jardim do céu. Outra coisa que você libera também, além das casinhas, são as torres, né? Tem 4 nodes aqui, que são locais especiais, vamos dizer assim, né? São as torres, né? Você consegue colocar uma torre de HP, uma torre de ataque, a lojinha, que é essa aqui, e a praça de estátua do herói. Qual é a ordem de prioridade das torres, né? Primeiro você vai botar a torre de força e de HP, porque essas torres aqui, elas aumentam o seu HP de todo mundo, e o seu ataque de todo mundo. Então, são as torres mais importantes. Depois de botar a pousada level 10 aqui, você vai ver que você vai conseguir upar outras coisas ao mesmo tempo, né? Você não vai ver, ah, vou focar só uma pousada. Enfim, você vai upar a pousada e as suas casinhas level 1. Vai upar a pousada e as suas torres, né? Vai upar a árvore junto com as outras casas level 2 e level 3. Mas, enfim, não é negócio, ah, você só vai focar, não. E demora. Chega num momento que demora 4, 5 dias, sei lá, pra você upar. Então, nesse período, você vai estar upando outras coisas ao mesmo tempo, né? Enfim. Então, prioridade das torres, a torre de força, a torre de HP, que eles vão dar força e resistência pra sua conta. A terceira casa, mais importante pra mim, vai ser a praça do herói. Isso aqui é, o que significa isso aqui? Duração da visita do seguidor, 120 minutos. Então, é quanto tempo vai demorar pra vir um balão aqui com os seguidores que dão coração, né? Os seguidores do Face Break, eles vêm visitar a tua cidade de vez em quando num balão aqui. Então, quando você tem essa estátua, ele vem te visitar mais rápido. Vai conseguir mais coração. E a última casa que você vai colocar é a loja. Essa loja, a última coisa que você vai upar, ela só fica level 5, então é fácil de maximizar ela. Só que, por que vai ser a última coisa? Porque aqui, basicamente, o que é mais importante aqui, são as coisas de coração. Só que no início, você não vai poder gastar coração aqui, que você vai precisar de coração pra upar a tua cidade toda. Então, por isso que a loja vai ser a última coisa que você vai focar, porque teu coração é upar as outras coisas, né? E a única coisa muito boa que vem aqui, por diamante que eu compro, é a pedra de evolução. Evolução, pedra de despertar, não lembro qual é o nome da pedra. Cadê? Aqui, essa aqui. Pedra de despertar lendário. Quando vem pedra de despertar lendário na lojinha, eu compro. Qualquer diamante que for, eu compro todas. É muito boa, muito importante. A única coisa realmente importante na lojinha, são as pedras de despertar lendário, que só vem por diamante. E, por exemplo, veio essa pedrinha aqui por coração. Como eu não tenho mais nenhuma casa pra upar, meu coração é basicamente pra essa loja e pra... A máquina de flipper aqui. Enfim, vamos para a última etapa do nosso tutorial, que ficou maior do que o esperado da cidade. Que é o cristal e a máquina. O que acontece? A máquina, a primeira vez que você quebra, você ganha uma libera. Então, vai ser a última coisa que você vai fazer na tua cidade, vai ser pegar essa libera. Não vale a pena. Vai gastar, sei lá, acho que são 3 milhões e 200 de coração. É muito coração. Se ele pegar uma arma inútil. Essa arma aqui é inútil. Antigamente, ela teve um uso assim... Quase nada. Quase nulo. Mas hoje é completamente inútil essa arma. Eu acredito, pra mim, eles tinham que nerfar isso aqui pra, sei lá, 100 mil corações. No máximo. 100 mil ainda tá muito caro. 3 milhões e 200 é loucura. É loucura pra pegar isso aqui. Isso aqui vai ser a última coisa que você vai fazer na tua cidade. Entendeu? Vai te dar uma arma bosta. E depois que você quebra ela a primeira vez, ela volta custando 750 mil. Se não me engano, demora 23 horas pra ela voltar, né? Quando você quebra ela, tem um cooldown de 23 horas. Mas, se você depois quebrou a primeira vez, ela voltou e não quebra ela, não mexe nela por maior tempão. Assim que você quebra, ela já dá respawn instantâneo. Então, ela meio que tem esse, vamos supor, uma máquina de reserva ali. Quebrou, aí ficou maior tempão sem quebrar. Quando você quebra, ela já aparece em sequência. Você teria que quebrar várias vezes pra ela sumir de vez, né? Enfim, mas não vale a pena. Pra early game, não vale a pena. Isso aqui é um modo endgame. Porque antigamente não tinha o que fazer com o coração. A galera ficava com o coração estourado. Pô, arruma alguma coisa pra gastar. Coração, botaram essa máquina. Melhoraram a lojinha aqui. Botaram bastante coisa de coração aqui. Enfim. Então, o coração endgame. Você vai só quebrar essa máquina aqui. 750 mil. Uma vez por dia. E gastar aqui nessa lojinha. Quando aparecer essa parada boa de coração, né? Você também consegue gastar coração na fazenda. Tem uma lojinha lá também. Mas é bem baratinho, então... É, bem baratinho. E pra early game, eu acho que não vale a pena não gastar coração aqui, não. É foco na cidade. Aí botou tudo, level 10, né? Aí pronto. Você pode gastar o que você quiser. E o diamante que tá aqui, você pega uma Peltivice. Peltivice é um personagem que, tipo, eu não paria hoje. Não tem necessidade. A única utilidade dela, na minha opinião, hoje. É botar 5 estrelas. E botar full despertar. Pra pegar esses 1% de ataque aqui que ela dá. Na passiva. Né? Isso aqui em algum momento, você vai ter que fazer. É realmente importante. Mas isso aqui é pra outro tutorial. Né? Vai ficar mais pra frente. Esse aqui ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Mas é isso. Tutorial da cidade, das vezes, completo. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode mandar aí no comentário. Eu vou fazer o possível pra te ajudar, beleza? Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Se gostou, deixa seu like. Compartilha com os amigos e se inscreve no canal, beleza, rapaziada? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima, família! Tchau, tchau! Tchau, tchau.